A Procuradoria-Geral da República reagiu ontem ao pedido de extradição de Manuel Schenck emitido pelos Estados Unidos da América à África do Sul e ao caso das dívidas ocultas no geral. Uma reação em que a Procuradoria acusa os Estados Unidos da América de recusar prestar informações que permitam o avançar das investigações moçambicanas para a responsabilização dos até ontem desconhecidos 18 arguidos identificados pelo Ministério Público. Para os analistas moçambicanos, Tomás Vieira Mário e Baltazar Faiella, do Centro de Integridade Pública, a PGR reagiu tarda. Eu penso que o comunicado traz informação, mas traz informação tardiamente, muito tardiamente. E mais, dá a sensação de informação reativa. parece que a PGR está a reagir à ação dos americanos, está a dizer que não, nós também estamos a trabalhar. A PGR não precisava de esperar que houvesse o processo americano. Para dizer que também nós temos aqui 18 arguidos, porque não o disse antes. Eu penso que, mais uma vez, a nossa Procuradoria-Geral da República está a mostrar que é negligente, há negligência grosseira na atuação deste órgão. E que, na minha ótica, se a Procuradora-Geral da República tiver dignidade, até depois da acusação feita pelos Estados Unidos, devia pedir demissão e não atar a circular este documento. Com o avançar do processo, e caso Manuel Chang seja extraditado, como supõem os analistas, a PGR, de Beatriz Buxil, não tem muito a fazer. Aí pouco teremos que fazer. Porque a outra jurisdição, são outros poderes, no máximo dos casos, podem nos pedir mais informação se tivermos. Mas o processo já está na outra jurisdição, um país independente, que acusa Manuel Chang nos termos das leis deles e, portanto, nós não temos penetração nesse sistema americano. Se for para os Estados Unidos, a pena de Manuel Chang, que já se estipula que seja de 45 anos de prisão, poderá ser reduzida, caso este indique nomes de outros envolvidos nos crimes de que é acusado. Eu penso que vai depender muito da postura de Manuel Chang. Se ele se abrir e mostrar claramente o que é que aconteceu, quais são os outros envolvidos, como é que as manobras foram feitas, como é que elas foram decorrendo ao longo do tempo, acredito em que a Justiça Moçambicana poderá, portanto, de alguma forma reduzir a pena de Manuel Chang e não apanhar, portanto, a pena de prisão que tem se propalado por aí. Refira-se que Manuel Chang foi detido no aeroporto Oliver Tambo, na África do Sul, no passado dia 29 de dezembro e que já tem audição marcada em Nova Iorque para o dia 22 do mês corrente.